A Comissão de Agricultura e Política Rural recebeu a organização do 23º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, que neste ano acontecerá nos meses de julho e de agosto em parceria com a Sociedade Latino-Americana e Brasileira de Ciência do Solo. O evento tem o nome de Solo Floripa 2023 e será uma oportunidade para movimentar o setor em Santa Catarina. O Congresso vai servir como uma vitrine para Santa Catarina na questão da própria temática do evento, que é a boa governança dos solos do bioma, se é uma possibilidade ou uma utopia. Santa Catarina tem feito isso de forma, inclusive por causa da sua peculiaridade, nós temos um relevo bastante acidentado, são pequenas propriedades, nós temos um bioma muito rico, então a gente consegue fazer uma agricultura mais preservacionista, tem conseguido fazer isso com o trabalho das instituições agrícolas de Santa Catarina e de alguma forma isso vai servir como uma vitrine não só para o Brasil, mas para a América Latina, que é o público que virá para esse evento. Esta Comissão de Agricultura recebeu aqui as instituições, a IPAGRE, a UDESC, a Ucréia, as universidades, aos institutos federais também, que estão envolvidos na organização desse grande evento que vai elevar o nome de Santa Catarina para vários países do mundo e Santa Catarina é um exemplo de conservação do solo, nosso produtor rural é um produtor que conserva o solo e também faz reserva legal, ou seja, nós exploramos de forma racional o nosso solo, mas todo o aprendizado, toda a troca de conhecimento é fundamental para que o processo de melhoria seja sempre contínuo, portanto a realização desse grande congresso será um sucesso para todos nós. Obrigado.